Secretário de Estado Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão Rattetem, Timor-Leste e a ONU Preparação Máximo, onde participa a Exposição Internacional IHRA Biennale, Veneza, Itália. Secretário de Estado Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão, relata. Secretário de Estado Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão, relata. Secretário de Estado Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão Rattetem, e a Evento de Timor-Leste e a ONU Preparação Máximo, onde participa a Fundação Alola. Secretário de Estado Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão Rattetem, e a ONU Preparação Máximo, onde participa a Fundação Alola. Secretário de Estado Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão Rattetem, e a ONU Preparação Máximo, onde participa a Fundação Alola. Secretário de Estado Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão Rattetem, e a ONU Preparação Máximo, onde participa a Fundação Alola. Secretário de Estado Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão Rattetem, e a ONU Preparação Máximo, onde participa a Fundação Alola. Secretário de Estado Arte e da Cultura, Jorge Soares Cristóvão Rattetem, e a ONU Preparação Máximo, onde participa a Fundação Alola.